Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. Saudações fraternas a você, amigo ouvinte e amiga ouvinte do programa Evangelho e Vida. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez e essa alegria se deve a essa oportunidade rica, rara, única, de podermos compartilhar juntos, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, as lições do Evangelho de Jesus, trazendo-as de maneira específica para a nossa vida diária, assim como ela é, trazendo essas lições para o nosso contexto de vida atual, social, político, familiar, institucional, mas com um olhar fundamentalmente voltado para a nossa atuação nesses diferentes contextos. Então, antes de tudo, o olhar do Evangelho para a nossa vida prática, a partir do nosso contexto pessoal, trabalhando a concepção espírita cristã de forma prática, a fim de que possa ser efetivamente transformadora, à medida em que ela nos sinaliza possibilidades de ação pessoal, alinhadas com a nossa essência divina, assim como aprendemos com a doutrina espírita, alinhadas com as nossas potencialidades inatas, que naturalmente nos conduzirão a práticas dignificantes, planificadoras e também a enxergarmos naturalmente, com coragem, com clareza e com lucidez, as nossas dificuldades, os nossos desajustes, dores e a percebermos com a mesma clareza que muitas vezes temos algumas resistências pessoais, nós nos abrimos e abrimos mão aos poucos de quaisquer movimentos que nos levem a culpa, censura, vergonha e ao mesmo tempo sem qualquer espécie de desculpismo. Nós nos acolhemos com o olhar de seres em pleno processo de desenvolvimento, de evolução, a par com um contexto de vida terrena que tem as características que tem, porque reflete naturalmente esse processo de aprendizado de cada um dos seus habitantes que somos nós. E o nosso tema de hoje é brandura e contrariedades. Vejamos só que tema maravilhoso. Brandura e contrariedades encontra-se ali no capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos e nos remete ao Evangelho de Mateus em que o Mestre Jesus, a própria brandura personificada, o meigo Rabi da Galileia, nos ensina através dos escritos que chegaram a nós, pelo evangelista Mateus, da seguinte maneira. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarais, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolherizar contra seu irmão merecerá ser réu no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser réu no conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. O Mestre Jesus exalta as ações de mansuetude e pacifismo. Quanta pertinência, amigo ouvinte, amiga ouvinte, em relação a esse momento crucial pelo qual passamos na nossa vida na Terra. Jesus exalta essas ações em consonância, em coerência, com todo o arcabouço da sua doutrina de amor, essa que ele veio exemplificar, nos convidar, demonstrando ser essa mesma doutrina de amor a própria lei universal. Quando nos afastamos da lei de amor, significa que temos nos afastado do nosso próprio coração. Temos nos afastado de nós mesmos. E com isso, favorecemos o nosso próprio desequilíbrio, desajustamentos, estados de perturbação, alienações momentâneas, fugazes ou mais profundas no campo mental, psíquico. Quando agimos de maneira desequilibrada ou quando abrimos mão da mansuetude, da brandura, de ouvirmos a voz do coração, quando nos enraivecemos em excesso ou alimentamos sentimentos de raiva, emoções de raiva, chegamos a estado de cólera e de descontrole, ou quando proferimos palavras que são potencialmente ofensivas para nós mesmos, alimentando pensamentos pessimistas, derrotistas, ou para nossos irmãos. Quando fazemos isso, trabalhamos, consciente ou inconscientemente, pelo fortalecimento desse movimento de distanciamento da nossa essência divina. E cada um de nós, rememorando fatos, acontecimentos da sua própria vida, em que acabamos incidindo nesse tipo de comportamento mais descontrolado, mais fora de si, mais afastados do nosso coração, podemos lembrar de como ficamos quando esses instantes passam, quando a poeira baixa, quando a consciência é recobrada. Nós fruímos mal-estar, muitas vezes, no âmbito físico, biológico, fisiológico, outras vezes, o próprio estado consciencial, através dos julgamentos internos, dos conflitos. Então, bom, como é bom para nós sabermos das lições que o Evangelho nos traz, porque esse conhecimento nos favorece a nós, espíritas, e aqueles que são simpatizantes, que se afinizam com o pensamento espírita, porque passamos a assumir uma postura um pouco mais atenta, um pouco mais vigilante em nosso dia a dia, porque sabemos que será a base e o fundamento do nosso próprio bem-estar, com vistas ao que nós costumamos chamar de controle emocional, não é isso? A fim de podermos acessar, a pouco e pouco, essa mansuetude interna, de não ceder ao descontrole nas nossas relações interpessoais. Esse entendimento, ele nos conduz, a passo e passo, a uma constante e dinâmica reconstrução de nós mesmos. O tanto quanto é contínuo e dinâmico o nosso processo de autoconhecimento. Então, passamos a observar as nossas posturas perante as dificuldades nas relações que travamos conosco, com o mundo, com situações, com pessoas. Isso é muito bom. No item 6 desse mesmo capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há, na parte das instruções dos Espíritos, uma mensagem assinada pelo Espírito Lázaro, que nos diz o seguinte O mundo está cheio de pessoas que são brandos, desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro, quando falam diante das pessoas, transformam-se em dardo envenenado, quando falam por trás. Diz ainda Não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura são fingidos. Agora, então, nós tocamos no ponto central do tema das nossas reflexões, que é a compreensão da necessidade de acessarmos a nossa própria brandura, permitirmos que ela floresça de dentro para fora, como uma conquista pessoal, interna e sólida, mas que sabemos que o nosso dia a dia nos traz situações imprevistas e muitas delas são contrárias às nossas perspectivas, expectativas, desejos, necessidades. E aí o Espírito Lázaro, então, traz à cena exatamente isso. Necessidades não atendidas, desejos contrariados. Entra em cena aí a ilusória capacidade de controle que teimamos em acreditar que temos sobre tudo e sobre todos, sobre a vida e comportamento. quando ainda não conquistamos um estágio evolutivo de relativa autonomia sobre as nossas emoções, quando ainda não alcançamos um amadurecimento do senso moral compatível ou aproximado das instruções que nós já logramos compreender, porque conseguimos ter um processo analítico, cognitivo, com mais fluidez, então memorizamos e temos até condições de repassar aos outros essa noção no seu aspecto teórico. No momento em que a contrariedade chega até nós e nós nos arvoramos a reagir. Estamos apresentando Evangelho e Vida Então, muitas vezes gritamos, esbravejamos, damos soco na mesa, batemos na porta, emitimos palavras rudes, ofensivas, com posturas com posturas dominadoras, impositivas, autoritárias, a abrandura e a mansuetude vão embora quase que instantaneamente. Mas vamos refletir, podemos dizer que em realidade elas então talvez nunca se tenham feito presentes, pois manter-se em paz num ambiente tranquilo é absolutamente fácil, manter-se em postura conciliadora num ambiente em que todos concordam, falar com doçura, com pessoas que nos abordam sempre com educação e com respeito não é necessariamente sinal de que tenhamos conquistado essas qualidades, estamos apenas aí reproduzindo um padrão que já se faz muito favorável, um comportamento de superfície que não precisa ser forjado do coração, ele já está naquele ambiente como algo presente, não venha nos testar, um comportamento pessoal, então a contrariedade, vamos refletir, seja ela qual for, desde as mais comezinhas, banais e rotineiras do dia a dia até aquelas mais pontuais, mais desafiadoras, seja ela qual for, a contrariedade de qualquer maneira será sempre um valioso recurso aí a nos desafiar quanto a nossa capacidade de testemunhar as ações enobrecedoras, ou seja, de nos posicionarmos para exercer a nossa autonomia sobre a nossa postura, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fala, tendo em vista que nós não temos total controle sobre as circunstâncias externas a nós, mas podemos começar a ter relativo controle sobre a nossa realidade interna, então o que o outro irá me dizer, como o outro irá dizer, quando o outro irá dizer, não temos como saber, mas como eu ouvirei, como processarei essa informação e o que eu escolherei fazer a partir do que foi dito, se eu faço com esse olhar de testemunha, para que eu possa dar o meu testemunho, se eu faço com esse olhar de quem observa a situação, pelas lentes da concepção espírita cristã e as lentes da concepção espírita cristã me fazem chegar, me fazem ter acesso ao meu coração, então eu posso ouvir a voz do bem, posso ouvir a voz do bom senso, da ponderação, mas se eu penso unicamente nos meus desejos, minhas necessidades, minhas expectativas frustradas, nesse momento eu abro mão de enxergar as situações, os fatos, as atitudes dos outros para comigo pelas lentes da concepção espírita, então sejam elas essas necessidades, os meus desejos e as minhas expectativas, sejam elas legítimas ou não, enobrecedoras ou não, notemos que aqui nós nem precisamos entrar no caso concreto para dar margem às análises que envolvem pormenores das situações, temos uma tendência, um condicionamento a quando fazemos isso, seguirmos pela linha do nosso orgulho e da nossa vaidade, então orgulho e vaidade através da mente ali adoram elencar, contar histórias que venham a nos justificar, mas aqui nós buscamos a recomendação de Jesus, que é geral, porque Jesus é claro, é pontual, a mínima contrariedade permito-me agir instintivamente com sensações viscerais de palpitação, sudorese, tremores e após o enfrentamento eu me mantenho numa situação lastimável de fadiga, dor de cabeça, palpitação, faz-se aí um processo de aclarar a visão mais para dentro de si e isso abrirá também o nosso campo de visão para fora de nós. O Espírito Lázaro fala para nós de que aquele que diz palavras doces, mas que o coração não tem nada a ver com elas, é hipocrisia, a afabilidade e a doçura nesse caso são fingidos. Vamos refletir sobre isso, a sutileza dessa ação no tocante a comportamentos que nós elegemos como comportamentos ideais, mas que na nossa humanidade, no nosso atual estágio moral, nós ainda não logramos testemunhar em plenitude. Se vemos isso com lucidez, seguimos no processo honesto e paciente do autoconhecimento e avançando à medida em que nos permitimos dulcificar o coração, em que cultivamos o solo do nosso mundo interior para o florescimento de ações que sejam legitimamente pacíficas, honestamente pacíficas, sinceramente pacíficas, sem subterfúgios, sem senões, sem exceções à regra, sem disfarces, abrindo mão de prerrogativas que pretensamente venham a querer, por exemplo, legitimar atos de violência e força bruta. Se temos nos percebido com tendências a legitimá-las, tenhamos a certeza de que estamos nos enquadrando nessa situação de fingir para nós mesmos a hipocrisia a qual se referiu o Espírito Lázaro. Estamos nesse processo de comportamento recusando-nos a ouvir o que a consciência, o que a voz divina, o que o coração tem a nos dizer. O movimento afável para conosco nos facilita o caminho para sermos afáveis com o próximo, ainda que nós não concordemos com o que ele faz, com o que ele fala, ou como ele entenda e sinta as coisas, ser afável e brando consigo e com o outro, sabemos que não é ser permissivo, nem com as próprias mazelas e muito menos com as arbitrariedades alheias. Ao contrário, é tratarmos-nos com cuidado, com atenção, vermos as situações reais com a clareza e a lucidez que caminha o caminho da urgente transformação moral. Recorrendo ao Mestre Jesus, voltamos a lembrar o meigo rabi da Galileia, amar ao próximo como a si mesmo. Somos convidados a conviver com os nossos opositores internos, as nossas resistências morais, as iluminando, podendo reconhecê-las, não as disfarçando. Do contrário, nós seremos por muito mais tempo esses fingidores que a menor contrariedade acabamos por reagir como uma fera indomada. Quando nos dirigimos ao outro com a atenção verdadeira, nós consideramos o opositor, embora o reconheçamos como opositores em determinado contexto, mas nós o fazemos com respeito. Então, não concordamos com ele, mas também procuramos nos manter com as emoções razoavelmente reguladas, não é? Porque se elas se descompensam, nós nos descontrolamos e a nossa clareza mental fica embaçada. E aí, como a gente faz para, numa situação dessas, acessar a empatia? Não é? E assim, podermos manter o nosso ponto de vista, manter a nossa opinião, se de fato houvermos de manter, haverá situações em que possamos perceber que é o momento de mudar a visão, não é? De concordar com o outro, mas enfim, seja de que maneira for, devemos usar do equilíbrio. E se o equilíbrio se faz, se o coração tem chance de se manifestar, nós dosamos o tom de voz, mas dosamos o tom de voz sem verniz, nós escolhemos as melhores palavras, sim, mas sem interesse pessoal, pois que há honestidade, transparência, porque há um movimento que vem do coração, então recorrendo novamente ao Evangelho, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais, ele é o mesmo tanto diante do mundo como na intimidade, aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Após um diálogo lúcido e consciente com o quântum de amor, aquele que somos capazes no momento de trazermos a cada situação desafiadora, que testa a nossa afabilidade, a nossa doçura, que dá oportunidade à nossa abrandura de se fazer presente, nós nos mantemos na paz, na leveza, na coerência com a nossa natureza, que é divina, que é amorosa, então no trabalho, no grupo de amigos, em casa, com a esposa, marido, filhos, irmãos, o mestre nos chama a fazermos contato íntimo, honesto, simples, com a nossa consciência, com o nosso coração, e assim nós vamos tendo vislumbres de podermos fruir essa abrandura, essa paz, primeiramente conosco mesmos, e se assim for, ela é genuína, então ela sendo cultivada, ela cresce, ela floresce, crescer e florescer é aparecer, é trazer resultados para as nossas relações com o mundo, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, nas conversas nos grupos de amigos, no lazer, em família, nas situações desafiadoras que a vida nos traz. Que o meigo e brando mestre Jesus seja sempre a nossa principal referência a fazermos florescer em nossos corações a brandura, a afabilidade, a compreensão e o amor. Até a próxima oportunidade. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.